Eu quero dedicar o meu voto, Jandira, a pessoas muito importantes na luta pela democracia no país. Eu escolhi três nomes, Rogério Contarato, para homenagear, para finalizar o meu trabalho e a minha contribuição nesta CPMI. Primeiro nome, Freitito de Alencar Lima, um religioso seminarista que foi preso e torturado na ditadura civil-militar. Num contexto em que a religião é tantas vezes mobilizada e manipulada para o ódio, para a intolerância, para a violência, para o preconceito, para o desprezo diante do sofrimento humano, o Freitito de Alencar Lima faz parte da minha memória, faz parte da minha história, faz parte da minha formação pastoral e da minha concepção de mundo. Um jovem, um estudante, um seminarista, um discípulo do Jesus crucificado de Nazaré, alguém que lutou contra a ditadura, e eu, mais uma vez falo, preso e torturado pela ditadura. Eu dedico o meu trabalho e o meu voto ao Freitito de Alencar Lima, que traz essa dimensão de uma religião comprometida com o povo, baseada na ética do amor, que ama a liberdade e defende a democracia. Mas, além de Freitito de Alencar Lima, eu quero trazer à memória um outro nome. A ditadura civil-militar acabou, mas as violências autoritárias continuam. Violência política. Eu quero dedicar esse voto à minha amiga, Marielle Franco. Em muitos momentos, Andira, quando eu me sentia, senhor presidente, ou abatido, ou cabisbaixo, ou desanimado, a Mari carinhosamente me dava um tapa nas costas, que ajeitava a minha coluna, e ela dizia o seguinte, vai pra cima, Henrique. Fala, Henrique. Então, eu quero terminar. Foram duas homenagens em memória, Marielle Franco e Freitito, mas, sinceramente, eu quero dedicar esse voto à Dilma Rousseff. Uma mulher que sofreu um golpe parlamentar misógino, e já que Bolsonaro elogiou o torturador, eu termino elogiando e homenageando a torturada. Em memória de Freitito, em memória de Marielle, e em homenagem a Dilma Rousseff, sem anistia para golpistas, em defesa da democracia, me sinto fazendo parte da história do meu país.